Oi, Pedro. Oi, Lula. Tudo bem? Oi, galera. Tudo bem? E aí? Tudo bacana? Eba! Tá na hora da galera cair no samba, né? Aham. Tentar, né? Não pode tentar, meu amigo. Tem que cair mesmo. Não é tentar. Esse aqui é um belo exemplo que você já viu. Pela tua cara você tem... Nasceu com swing. Nasceu com swing. O samba corre nas tuas veias. Corre. Maravilha. Correr corre agora, dançar que é bom é complicado, né? É, isso aqui é outro estouro. É, mas correr corre. Corre? Sem falta, opa. O samba corre na tua veia ou você corre do samba? É, o samba corre na veia e por isso faz eu correr um pouco do samba. Já tá demais. Mas tá na veia, já tá na veia. É na veia. É na veia. E o samba corre na tua veia? Corre. E você corre do samba? Eu corro samba, mano. É. E a tua escola? Minha escola? Mangueira, olha eu. Mangueira, Mangueira. Mangueira é a escola do chefão, né? É. É a minha escola também, mas você tem alguma escola no Rio? Eu gosto da Mangueira por causa do Mussum. Rio, Portela. Portela? Mussum era da Mangueira. E você? É, eu gosto da Mangueira por causa do Mussum. Do Mussum, né? É, assisti os Trapalhões lá quando era mais novo. Mussum era da Mangueira. Que ruim! Vai morrer, ó. Cacete. Morreu, cacete. Até daqui a pouco, galera. Até daqui a pouco, galera.